Olá, bem-vindo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa notícia maravilhosa que tivemos do Lula ser condenado a 9 anos e 6 meses. Antes de mais nada, ao contrário do que Jean Wyllys falou, Lula não foi condenado a partir da quantidade de dedos que ele tem, isso é uma completa imbecilidade. Vindo de um psicótico igual Jean Wyllys, a gente até entende, mas o Sérgio Moro usou uma coisa chamada dosimetria da pena, analisa uma série de fatores e aí ele escolhe, mede quanto que ele vai aplicar dessa pena e pelas contas dele 9 anos e 6 meses. Então não tem absolutamente nada a ver com a quantidade de dedos que o senhor Lula tem. Bom, mas antes de começar o vídeo, eu vou colocar para vocês agora o vídeo de um especialista, o vídeo tem em torno de 2, 3 minutinhos, falando por que o Lula não é inelegível. Passar a bola para o nosso especialista em direito constitucional, algumas dúvidas que já começam a chegar. Primeiro, em relação à idade do ex-presidente Lula, ele hoje tem 71 anos, isso de alguma maneira influencia a questão da condenação e uma eventual prisão, se essa condenação for confirmada? Sim, influencia a prisão. É tendencioso a converter a prisão em eventualmente domiciliar. As poucas informações que nós temos nos levam a crer o seguinte, é uma sentença que acolheu em parte a acusação. Ela não foi totalmente acolhida, mas foi em parte acolhida. Houve um crime pelo qual o ex-presidente foi condenado, no outro ele foi absolvido. A pena chegou a 9 anos pelo somatório de algumas penas isoladas. Por isso, o concurso material é o somatório de penas. Então, a pena chegou em somatório a 9 anos e meio, parece. Pelo que eu percebi, a prisão já decretada agora, regime fechado. Então, há duas questões a serem abordadas agora. Primeira, a elegibilidade ou não do candidato na futura eleição. Segundo, a prisão ou não dele agora. São duas questões separadas. Agora, lembrando, como ainda em primeira instância, não existe a ineligibilidade. Mesmo o juiz Sérgio Moro pedindo aí a prisão em regime fechado. O que acontece no fato, o ex-presidente Lula não é preso agora, não é isso? Sim, sim. E essa prisão só pode acontecer quando houver e se houver a condenação em segunda instância. Então, para a gente ter uma ideia, como eu falei aqui num prazo que a gente costuma acompanhar em segunda instância, que poderia demorar a partir de hoje 6 a 9 meses, tem que tirar o recesso. Então, a gente estaria falando o quê? De março? De março. Eu acho que março. Claro, esses prazos são muito variáveis. Mas, considerando o ritmo desse tribunal especial, eu acho que 6 meses a 9 meses é um prazo razoável. Eu vislumbro, talvez, em março, a possibilidade de julgamento pelo Tribunal Federal do Paraná. E aí seria uma condenação em prisão por regime fechado? Fechado, sim. Pela sentença fechada. Pela sentença fechada. Sim, se for mantida a sentença como está pelo Tribunal, nós temos dois efeitos. Primeiro, desde então passará a ser inelegível o candidato, desde o instante em que a decisão for tomada lá e a prisão também fica condicionada à decisão do Tribunal do Paraná. Se eu não me engano, a segunda instância, nas questões de Lava Jato, vem corroborando as sentenças de primeira instância. São raríssimos os casos de reversão. São muito raros. Que eu tenha contado um só. Agora, saindo essa sentença, pensando nesse olhar que o Valdo lançou para 2018, que afinal de contas é logo ali na frente, saindo essa sentença em segunda instância, confirmada a primeira, então Lula está inelegível, mesmo que ele tenha direito ainda com essa sentença em segunda instância, a recorrer ao Supremo ainda, né? Mesmo assim. Porque ali ele já teria sido condenado, então ele é carta fora do baralho. Então, aumenta muito as chances, com essa primeira condenação, de Lula vir a ser carta fora do baralho para 2018. Bom, como vocês ouviram o especialista falando, Lula não será preso e nem ficará inelegível, tá? Agora, algumas dúvidas que eu peguei por aqui, vamos lá, mas de qualquer forma eu vou deixar o link completo aqui, eu vou dar respostas curtinhas e eu vou deixar o link completo para vocês, com as respostas completas, tá? A prisão de Lula foi decretada? Não, não foi decretada. O juiz Sérgio Moura afirmou na sentença que há pelo menos dois depoimentos dizendo que o ex-presidente orientou a destruição de provas no caso e que, orientado por seus advogados, Lula tem adotado táticas bastante questionáveis. Porém, ele não decretou a prisão de Lula. O que ele deu foi uma ideia de pena, digamos assim, né? A prisão realmente só vai ser decretada a partir do TRF-4, que é a partir deles que a gente tem que estar pressionando. Prisão não vai acontecer, tá? Começando pela idade dele e terminando, entre outras coisas, como influências políticas e tudo mais. Porém, ele fica inelegível. E eu acho que isso é muito mais importante do que ele ser preso. Ele ficar inelegível e devolver tudo que ele roubou, né? Porque o homem de 71 anos fica preso, não, mas... E daí? Pode ter 100, pode ter 90, os canalhas também envelhecem. Eu concordo com vocês, mas isso é uma probabilidade muito pequena de acontecer. O que tem que acontecer é ele ficar inelegível, pra gente começar a conseguir estirpar a corda do poder. E proibindo ele de se eleger, e a Dilma já é um enorme passo, né? É um passo, assim, gigantesco pra gente começar realmente a mudança. Lula foi condenado por todos os crimes? Não. A condenação foi por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex. Ainda tem mais. Quatro processos que ele é réu. Então, esse é só um deles. O que o Sérgio Moro levou em conta na condenação? As provas documentais, que tem explicação concreta das relações premiadas, né? Ele tem muita prova. Se não me engano, agora eu vou falar de achismo, tá? São de 38 a 40 provas, pra bem mais. Eu tô falando de achismo pelo que eu passei o olho, eu não tenho certeza. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar no link pra vocês. Outras pessoas também foram condenadas nesse processo? Sim, foram. O Agenor Flanklin, Magalhães Medeiros, que era o diretor e presidente da área internacional da OAS, ambos foram condenados por corrupção passiva. Já o José Aldenário Pinheiro Filho, ex-presidente da OAS, foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Sérgio Moro absolveu o Paulo Okamoto, aquele presidente do Instituto Lula. Paulo Valente Gordilho, arquiteto e executivo da OAS. Fábio Ionami, ex-presidente da OAS Investimentos, e Roberto Ferreira ligados à OAS. Esses também foram absolvidos, tá? Quais os valores recebidos indevidamente por Lula, segundo a decisão? Segundo a sentença do montante, da propina, acertada no acerto de corrupção, cerca de R$ 2.252.472,00, com substanciado na diferença entre o pago e o preço do apartamento triplex, R$ 1.147.770,00, e no custo das reformas, R$ 1.104.702,00, que foram destinados como vantagem devida ao ex-presidente. Lula ainda pode concorrer ao cargo político? Sim, pode, a não ser que o TRF-4 decida que não, e ele ainda pode recorrer ao STF, portanto ainda tem muito chão. Por isso que temos que pressionar para garantir a inigibilidade do Lula, senão teremos que encará-lo em 2018. Não, mas não tem como Lula ser reeleito, pelo amor de Deus, você tá louca, o Datafolha é manipulado, concordo com tudo isso, plenamente com vocês. Não nego, o Datafolha é manipulado, é comprado, ele vai fazer pesquisa lá no meio do MST, concordo plenamente com tudo isso. Porém, nós temos dois processos de eleição aqui, que, cara, quem confia é maluco, entendeu? É sem noção, que as urnas eletrônicas, que nem no Paraguai ela é aceita, e a apuração secreta, quer dizer, vamos combinar, né? Ah, mas quando o Dória foi eleito, ninguém falou nada. Primeiro que eu não votei no Dória, a gente já começa por aí. Nem no Haddad, calma gente, calma, nem no Haddad, tá? E a gente já começa por aí. Segundo que, quem disse que não houve manipulação de urna? Não, mas a pesquisa do Dória tava estourando. Ok, quem disse que a pesquisa não foi manipulada? Não, mas assim não dá pra confiar em nada. Concordo, não dá mesmo, tem que ser voto em pressa. Ah, mas que retrocesso? Ok, vota na urna, aí ela imprime o papelzinho, aí você coloca lá do ladinho, lá na urneazinha ali de papelão, como sempre foi eu, quando comecei a votar há muitos anos atrás, 23, 24 anos atrás, era de papel. Então, era bem mais confiável. Lula já começa a cumprir a pena agora, cabe recurso? Ele não começa a cumprir a pena agora e ainda cabe recurso ao TRF-4, depois ao STF, e daí que precisa da mobilização, porque senão a gente não vai se livrar dessa corda nunca. Se o TRF-4 mantiver a condenação do Lula, ele pode ser preso? Sim, mas não de forma automática, ainda tem o Supremo Tribunal Federal. Há chances de ocorrer uma prisão antes da decisão do TRF-4? Não, porque ele já respondeu todo o processo em liberdade, então a lógica da coisa é ele continuar em liberdade. O que aconteceu com o Triplex confiscado? A decisão do TRF-4 pode tornar Lula inelegível? Sim, porque aí vai ter a condenação em segunda instância, mesmo ele recorrendo ao STF, mas a partir do momento que tiver a condenação em segunda instância, ele fica inelegível, e isso pra mim é muito mais importante do que a prisão dele. Porém, só quero lembrar uma coisa, o TRF-4 leva de um ano a um ano e meio pra julgar as decisões na primeira instância. E aí já deu tempo do Lula ter se candidatado, tá concorrendo, tá fazendo propaganda política, e até ser eleito. E a partir do momento que ele se candidatar, acabou tudo. Por que o caso não foi julgado no STF? Por óbvio, porque ele não tem foro privilegiado, né? Só pra quem tá no exercício de sua função tem foro privilegiado. Embora ele ainda ache que é presidente, se sinta como presidente, ele é maluco e não é mais, tá? Faz tempo que ele não é mais, há oito anos. Ele só não entendeu isso ainda. Ah, é a primeira vez que um ex-presidente é condenado? Sim, desde que foi promulgada a Constituição, em 1988, é sim a primeira vez que um presidente é condenado criminalmente. O que Lula disse sobre a condenação? Ele ainda não falou nada sobre a condenação. Quem falou foram os manifestantes dele, os manifestantes, os militantes dele, e o maluco do Jean Wyllys, enfim, eu vou deixar pra vocês no final o vídeo do Jean Wyllys pra vocês verem a que ponto que a pessoa chega de falar que a condenação de nove anos foi uma forma de ofensa ao Lula porque ele tem nove dedos. Olha o ponto que a gente chegou. O Lula, o Moro usou a dosimetria da pena. E Jean Wyllys, calhou de ser igual, calhou. Por óbvio, não foi proposital. E aí o Jean Wyllys já psicoticamente já enfiou os dedos do Lula na história, mas não tem nada a ver. O que diz o PT? O PT divulgou notas sobre a sentença. A condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva representa um ataque à democracia e à Constituição Federal. Gente, como eles são dramáticos. Tudo pra eles é um ataque à democracia quando se trata deles, né? Porque quando se trata dos outros é democracia e justiça. Mas enfim, embora seja uma decisão de primeira instância trata-se de uma medida equivocada, arbitrária e absolutamente ilegal conduzida por um juiz parcial que presta contas aos meios de comunicação e àqueles que não aceitam a trajetória de sucesso de Lula na presidência. Que sucesso, senhor? Mas que sucesso? Ah, não, mas ele tirou a classe pobre da pobreza e transformou em média. Ele não transformou ninguém em média. Ele abaixou a classificação. Mais ou menos assim. Pra ser considerado classe média o cara precisava ganhar de 1.500 a 4.000. É um exemplo. Com o Lula, é o 800 reais. Então ele não tirou ninguém da pobreza. Ele só abaixou o nível de avaliação de quem era a classe média. Só isso. A sentença está baseada exclusivamente em delações premiadas negociadas ao longo de meses com criminosos confessos e simplesmente validam as convicções contidas na acusação de procuradores do Ministério Público Federal sem que houvesse a apresentação de provas que justificassem a condenação dos termos expressos das leis brasileiras. Mentira! Está cheio de prova e processo. Cheio. Foi o que eu falei. Eu não tenho certeza do número exato de provas mas pelo que eu lembro que eu li que eu passei aqui uma lida rápida de 38 a 50 provas. No mínimo. Mas de qualquer forma eu vou deixar o link pra vocês com o número exato. Lula não está acima da lei mas ele acha que está sempre acima que está tampouco abaixo dela mentira porque ele nunca aceitou ficar abaixo de nada e nem de ninguém. O que ocorre é um processo de perseguição que constitui uma aberração constitucional um caso típico de lawfare não sei falar isso não lawfare em que se utilizam recursos jurídicos indevidos como fim de perseguição política o cara está se achando o perseguido político na época do regime militar embora o regime militar não foi tudo isso que vocês aprenderam na escola mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo na verdade era o vídeo que eu ia fazer hoje separei um monte de vídeo interessante para vocês inclusive do Jango falando que queria transformar o Brasil numa China comunista mas aí surgiu esse boom e aí não tem como mas amanhã depois de amanhã eu faço esse da ditadura e até o final de semana da ideologia cheinho de material excelente da mesa redonda do parlatório livre entre outros materiais que vocês vão adorar vamos voltar aqui se utilizam de recursos jurídicos indevidos como fim de perseguição política em seu caso busca-se imputar-lhe crimes com base em teorias que é espaldadas apenas pelas palavras de condenados incapazes de comprovar suas afirmações por meio de documentos de transferências bancárias por óbvio o juiz Sérgio Moro ia julgar sua carreira no lixo e todo seu conhecimento apenas pelo prazer de condenar um inocente muita lógica isso daí a condenação de Lula é mais um capítulo da farsa capitaneada pelo consórcio golpista é golpista é o Sérgio Moro não foram eles que sentaram lá na mesa na hora de decidir a reforma trabalhista que é outra coisa que foi excelente para o Brasil mas aí sábado uma advogada vai gravar aqui um vídeo e eu passo pra vocês sobre o quão boa foi essa reforma trabalhista e porque ainda precisa melhorar muito mais a condenação de Lula é mais um capítulo da farsa capitaneada pelo consórcio golpista que assumiu o país para suprimir direitos sociais e trabalhistas ampliar é no final 14 milhões de desempregados é quase nada né porque não é esse povo que tá passando fome mas tudo bem tudo bem ampliar o tempo para as pessoas se aposentarem sendo que o primeiro a falar em reforma da previdência e trabalhista foi o senhor ex-presidente e agora condenado Luiz Inácio Lula da Silva né acontece que eu acho que ele não ia tirar eu acho não sei porque eu não li a proposta acho que nem chegou a ter uma proposta de não retirar o imposto sindical obrigatório da CUT e como o Temer tirou agora eles consideram isso um golpe golpe não são 14 milhões de desempregados na rua e sim a reforma trabalhista que vai beneficiar milhões de pessoas que trabalham como terceirizados que trabalham abre aspas na clandestinidade e eu sou uma dessas pessoas por sinal cadê 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 aqui ó ampliar o tempo para que as pessoas se aposentem cortar gastos essenciais em saúde e educação sim foi a Dilma que deixou de passar não sei quantos milhões de reais para educação e ninguém falou nada 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 mas tudo bem continua vida que segue e principalmente vender as empresas estatais importantes como a Petrobras a Infraero a Caixa Econômica e o Banco do Brasil aham então tá bom é esses pareceres do PT me deixa assim abismada não tem nem mais o que falar bom pessoal é isso pois amanhã eu vou fazer sobre o regime militar peguei um montão de vídeos para vocês na verdade eu vou falar muito pouco tem bastante vídeos curtos mas bem interessante sobre isso o livro que eu queria mostrar para vocês o guia politicamente incorreto dos presidentes do Brasil fala muito dessa época é bem interessante também e no próximo até o final de semana da ideologia de gênero que eu peguei um monte de material do pessoal da mesa redonda do parlatório livre que na qual eu também faço parte aí eu vou deixar também para vocês aqui o link do canal e do facebook para vocês conhecerem e é isso pessoal até a próxima espero que o Lula seja condenado pelo menos que fique inelegível para a gente já conseguir xipar pelo menos o pior câncer que é o Lula e a gente depois limpa os pequenos pontos de metástase que ele deixou né então é isso pessoal curte aí dá um joinha compartilha e vou deixar aqui dica de três canais para vocês vou deixar o link para vocês conhecerem que é o retrógrado parlatório livre e esse vai para crianças e adolescentes que curtem FNAF Undertale e todas essas coisas que eu não conheço eu vou deixar também aqui o link do canal da Maria Isabel ok então é isso pessoal até a próxima e fiquem com o vídeo maravilhoso do Jean Wyllys tchau tchau vamos falar dito isso vamos falar da condenação Sérgio Moro condenou Lula há nove anos e meio de prisão essa sentença ela não é por acaso todos sabemos todos que acompanhamos a Lava Jato sobretudo a Lava Jato a parte da Lava Jato conduzida pela República de Curitiba todos sabemos que Sérgio Moro o juiz que gosta de se vestir em ternos pretos cafona com aquela sua voz que não combina com a sua cara tratava Lula como um naine numa referência aos nove dedos que o presidente Lula tem porque ele perdeu um dos dedos num acidente então essa sentença de Sérgio Moro ela não é por acaso condenou a nove anos numa referência aos nove dedos de Lula não foi nem a dez nem a oito anos foi a nove anos e meio isso diz muito não só da parcialidade de Sérgio Moro um juiz arbitrário que age por convicções e não por provas mas diz muito do caráter de Sérgio Moro de Sérgio Moro e não por provas de Sérgio Moro de Sérgio Moro e não por provas de Sérgio Moro 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 e não por provas de Sérgio Moro de Sérgio Moro de Sérgio Moro de Sérgio Moro